Olá, bom dia, meu irmão e minha irmã. A paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e hoje a mão de Deus vai estar te acompanhando durante todo o seu dia. A força poderosa do Senhor vai estar na sua frente nesta semana para abrir todos os caminhos e liberar todas as portas para você. Confie, amada, no poder do Senhor na sua vida, porque vivemos pela fé e não pelo que nossos olhos veem. E sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem que acreditar, meu amado, para Ele poder agir e realizar milagres na sua vida. Então deixe o seu pedido de oração junto com seu nome aqui nos comentários. Que nós vamos orar por você. E já escreva com fé a nossa frase da vitória. Senhor, eu permito o teu agir na minha vida. Em nome de Jesus. Repita novamente e profetize pela fé na sua vida. Senhor, eu permito o teu agir na minha vida. Em nome de Jesus. Hoje é segunda-feira, dia 3 de maio de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te encontrar e ter um momento mais profundo contigo. Queremos, Senhor, te entregar o controle total das nossas vidas e descansar o fardo pesado de todos os problemas e preocupações. Que carregamos, Pai querido, que a tua luz nos encontre e que faça brilhar todas as tuas dádivas em nossas vidas. Clamamos, meu Deus, pelas tuas misericórdias e pelo teu perdão dos nossos pecados. Pois precisamos de ti, Senhor, vem nos ajudar. Coloca as tuas mãos sobre nós, meu Deus, e ilumina os nossos caminhos e abençoa os nossos passos. Livra-nos de todo o mal que ronda ao nosso redor. Capacita-nos, Pai querido, e fortaleça as nossas fraquezas. Aumenta a nossa fé em ti e a nossa confiança no teu poder. Usa-nos, Senhor, conforme a tua vontade. Sou um dos nossos corações e esquadrinho os nossos pensamentos. Pois desejamos ter a tua presença aqui neste momento. E queremos declarar o nosso amor por ti. E te dizer que estamos aqui, a tua espera, para assumir a direção das nossas vidas e o controle total de tudo o que temos. Porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Para sempre. Para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus. Nós queremos te pedir que a tua abundância nos invada. E que nos traga a fartura para tudo o que necessitamos. Fartura de paz, Senhor. Fartura de amor. Fartura de paciência. E de sabedoria. Fartura de portas abertas. De caminhos abençoados. Fartura na nossa mesa. Fartura no trabalho. E nos negócios. Fartura na saúde. E fartura de sucesso. Em todos os nossos planos e projetos. Pedimos a tua fartura, Pai querido. E já te agradecemos. Pois sabemos que o Senhor já está derramando as tuas bênçãos sobre nós. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Ojes a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos. No Salmo 139, versículos 23 e 24. E diz assim. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que sonde e que conheça o nosso coração e que prove os nossos pensamentos. Entra, meu Pai, no mais profundo da nossa alma e observa o que temos dentro de nós. Se guardamos coisas que não nos edificam e que não nos fortalecem. Se escondemos mágoas, Senhor, e traumas do passado. Se carregamos lixo em forma de emoções ancorosas e de pensamentos destrutivos que só nos fazem mal. Se deixamos de perdoar os nossos irmãos de caminhada, pessoas da nossa família que brigamos tanto e que nunca mais nos falamos. Então coloca, meu Pai, a tua unção em nossos corações e libera o nosso perdão para todos que nos fizeram mal e que temos dificuldades em perdoar e esquecer. Purifica o nosso ser, meu Pai, e nos limpa de toda mágoa e toda inveja que carregamos de alguém. Ajuda-nos, Senhor, a perdoar quem nos tem ofendido e machucado. É difícil, Pai querido, mas sabemos que com tua força nós vamos conseguir. Livra-nos, meu Deus, de todo ataque dos inimigos cruéis e violentos e de toda forma de energia negativa que tem tá sobre nós. Afasta-nos de toda maldade, disfarçada de bondade. Quebra com toda forma opressora das trevas, de toda obra de feitiçaria e de bruxaria. Desfaz, meu Deus, todo o laço do passarinheiro. Quebra as correntes que nos prendem. Elimina as amarras. Corta as setas venenosas. Tira os dardos inflamados do mal. Joga fora, Senhor, toda forma negativa de pensamentos, como pensamentos de suicídio e de morte. E destrói, de uma vez por todas, com toda obra do mal na nossa vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil caíram ao teu lado e dez mil à tua direita. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei em retiro alto o que conheceu meu nome. E ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Partaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós colocamos a ti em primeiro lugar nas nossas vidas. E tudo mais vem depois da tua presença. Quando acordamos pela manhã, meu Pai, o nosso primeiro pensamento será pra ti. E quando nos deitarmos à noite, meu Deus, a nossa última lembrança será a de ti. A ti, meu Pai, entregamos a nossa vida e tudo o que temos. E é teu, meu Deus, o controle e a direção dos nossos passos. O Senhor é quem diz para onde vamos e o que iremos fazer. E em tuas mãos, Senhor, mora o nosso coração. Faça tudo, meu Pai, conforme a tua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Porque o Senhor sabe de todos os nossos desejos e de todos os nossos planos. Sabe do nosso futuro e de como tudo isso vai acabar. Por isso, nós te entregamos a nossa vida e a vida de toda a nossa família em tuas mãos. Para que seja feito tudo, conforme a tua vontade. Agradecemos a ti, meu Pai, confiantes da certeza de que esta vai ser uma semana abençoada. Porque o Senhor está no controle total do nosso caminho. E em nome de Jesus nós oramos. Amém. Fique com Deus. Amém. Amém.